E aí tudo bom tudo bem aí tá comigo aqui todo ano a gente sai nessa época do ano para comprar o quê presente para quem para quem a gente faz isso já faz um tempinho é bacana eu vou procurar no shopping a gente fica procurando o que comprar para falar né espelho dele ali a gente acerta às vezes não ano passado a gente comprou um sapato que que a mãe fez com o sapato que a gente comprou é só para você ver porque não tinha o número dela não gostou muito e sabe como que é acabou a avó do padrão ganhando aí e esse ano vamos tentar essa nova missão e vamos ver aqui o que que vai dar certo que a gente vai comprar esse ano porque ano passado o sapato não deu muito certo não que que você acha que a gente vai comprar uma roupa será que uma roupa vai dar certo sim vamos ver daqui a pouco estamos chegando no shopping aí vamos o que que você fez não nasce é feio daqui a pouquinho a gente tá chegando no shopping aí vamos ver aqui vamos ver o que nos espera que que a gente vai comprar para o que a gente vai comprar para fora certo certo de pegar o padrão da escola e vim para o shopping à tarde totalmente vazio, eu fico até perdido, eu nem sei onde eu paro o carro, mas vou parar aqui mesmo. Ah não, eu não gosto, eu gosto de parar sempre do lado de uma coluna. Uma dica, aí fica protegido pelo menos um lado do carro, né? Um pouquinho, chegou. Que tal a gente comprar prato, panela para a mãe, será que ela vai gostar? Sim. Entramos já em umas 10 lojas, não gostamos de nada, agora que o preço está caro, tudo. Vamos ver aí que a gente consegue achar alguma coisa. Não, 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 não vai. Pronto, me ferrei, agora nunca mais consigo sair daqui, Jesus amado. Vem cá, Alex. Eu quero um vento. Ai meu Deus do céu. Que isso, legal, agora vamos embora. Duas horas depois. Estamos dando um tempinho aqui, almoçando, na pausa para as compras dos presentes. Não achamos mais nada, ele teve a ideia de comprar roupa de cama, mas não orna, né? E panela também não dá muito certo. Para aí, vamos tentar achar no local que tenha várias opções. Quer levar um livro para a mãe? Quero. Qual livro que você quer? Já falei, eu falei. Não, quase. Mas isso aí, isso aí não vale para a mãe, né? Eita, caiu já? Você quer levar o que para a mãe? No celular. Qual boneco você compraria para ela? Eu? É. 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 Esse aí? É. Um alien? Mas será que ela vai gostar, Léo? Não sei não, hein? Mais assim? E ali embaixo? Tem mais, ó. É um pouquinho de prazer. Escolhe um aí. É o senhor. Ah, é? Quem? É o senhor. É. É o senhor. É. Tem muita opção. Tem muita opção. Então a gente pode comprar desde um livro, um Blu-ray, videogame. Não. Videogame e a Fá não gosta, mas tem mãe que gosta. Um celular novo, computador. O problema é que tanta opção que eu realmente estou meio perdidão. E isso é muito bom porque você não precisa ficar batendo perna no shopping inteiro. Basta vir em uma loja e comprar. Talvez eu leve até dois. Um Blu-ray, um livro. Tem Beatles? Tem, ó. Tem Beatles aqui, ó. Tem esse. Tem essa caixa aqui, ó. Tem esse. Tem essa caixa aqui, ó. Esse é o box com todos os DVDs. Hum. A mãe vai gostar, será? Uhum. Que música sabe cantar dos Beatles? Eu não. Vem, canta. O tio vê. Tá com vergonha agora, é? Veio no carro cantando. O que é isso? Pra mãe? O que é isso? Que número que deu? 30 mil. Quanto? 30 mil. 14. 14 mil. É isso. Conseguimos já comprar o presente pra pá. O Léo ajudou a escolher. Não vou falar o que é, porque senão acaba a surpresa pro Dia das Mães. E eu achei uma boa opção, porque tem tudo aqui. Rapidinho. Entrei, comprei. Acabei comprando um negocinho pro padrão também. E é isso. Né? Vamos embora pra casa agora. Foi. Não, né? Vai aí. E já compramos os presentes pro Dia das Mães. E já estamos voltando pra casa. Né? O que que é isso, menino? Tu doido? Tchau, tchau.